Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S21 e vamos ver como você faz para remover ou substituir a conta do Google aqui no aparelho, tá? Se você deseja remover ou adicionar uma conta nova, vou te mostrar como fazer isto. Vamos clicar aqui em configurações, em seguida vamos rolar aqui para baixo até a opção contas e backup. Vamos clicar aqui, em seguida gerenciar contas, depois aqui temos a opção a conta do Google, aqui vai estar listado todas as contas que você tem no celular e aqui precisamos procurar a conta do Google. Vamos clicar sobre ela e clicar em remover conta, em seguida confirmar aqui embaixo, remover conta. Vou clicar em ok, vou confirmar aqui com a digital ou o seu pin do bloqueio de tela e pronto, a conta foi removida. Para adicionar uma nova conta do Google, basta clicar aqui em adicionar conta, em seguida selecionar aqui ó, Google e depois colocar a sua conta do Google. Você pode colocar uma nova conta ou criar aqui uma conta do Google ou colocar aquela mesma que estava, tá? Você pode fazer o login como você desejar. Então é desta forma que você adiciona ou remove a conta do Google aqui do seu smartphone no Samsung Galaxy S21.